Morre o dia, põe-se o sol, desce a terra na amplidão, suave, calma, doce, paz, vem medita em oração, vem oração. Santo, 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 és nosso Deus, Toda a terra e altos céus, dante graças e louvor a Ti, Senhor. Quando as sombras sobrevêm, cobre-nos com Tua mão, Tu que lá no céu estás, venha ao nosso coração, ao coração. Santo, 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 és nosso Deus, Toda a terra e altos céus, dante graças e louvor a Ti, Senhor. Quando a noite a nós vier e chegar a escuridão, Que em Tua graça, ó Deus, age em fim, ressurreição, ressurreição. Santo, 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 és nosso Deus, Toda a terra e altos céus, dante graças e louvor a Ti, Senhor.